Fala galera do canal, beleza? Aqui fala o canal da Larry Blue Ghost No vídeo de hoje vamos fazer o evento do ano novo na chinês 2023 no Madotme Então vamos pro vídeo No vídeo de hoje vamos fazer o evento do ano novo na chinês 2023 junto com novos pets Então quem são esses novos pets? Então vamos explicar E pronto, vamos lá Os pets que a gente vai ver é coelho luna, coelho de água e coelho amanim O meu favorito é o coelho lunar e também uma caixa de urso lunar Que vai ter vários ursinhos fofos e também um tigre alado e também vários acessórios Tem acessórios Não sei se esse Dupinling é bem fofo, mas ele é caro Ele é caro pra caçamba E também um item de veículo que custa muito caro Então eu vou formar as lanternas quando eu preciso comprar Bom, por que eu tenho tantas opções? Tenho duas opções Comprar o urso como se fosse meu primeiro pet Ou também os coelhos como se fosse meu primeiro pet do vídeo Então volto já já Pessoal, bora caçar as lanternas Caramba, as lanternas tá bem difícil de pegar As lanternas tá bem difícil de pegar Mas vale muito a pena Pega esses troços aqui Vai pro meio do caminho Até chegar lá Boa beleza Aqui tem mais lanternas no caminho Bom, é bem ruim, cara Vou pegar uma lantana no jogo Aí vou ir pra cá Opa Vou voltar aqui Pega aqui Vou pegar aqui Pronto Vocês vão chegar no meio da ponte Ai meu Deus, o tempo tá acabando Corre Nem vou conseguir farmar Essas porcas das lanternas do jogo Rapaz, pega as lanternas É a mesma coisa do É igual só complica, 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 complique Pega essas lanternas Rápido, Larissa Depressa Eu, hein Deixa eu vou ir nessa ponta aqui Tem três só Ai, 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 ai Agora vai E pronto Mano, agora já tô desse jeito Assim Eu acho que só tem uns bandos e coelhos ruins Cara Meu nome de coelho lunar Até que é bem bonitinho Eu queria muito coelho lunar E bom Eu não comprei nenhum pet Meu primeiro pet nesse vídeo Então esse foi o vídeo Do evento do ano no lunar De 2023 Aqui no Adotmin O ano do coelho Então até a próxima Um beijo minha gente Nos próximos vídeos do canal Da Lari Blugowski Um beijo minha gente